As thumbnails servem pra atrair o público pro seu vídeo, quanto mais chamativa, mais bem feita ela for, mais fácil vai ser das pessoas clicarem no seu conteúdo. E tem como a gente fazer thumbnails muito legais como essa que você tá vendo aqui do lado, dentro do Filmora. Pois é, você pode pegar uma foto como essa e transformar em uma thumbnail, assim, dentro do Filmora, de um jeito muito fácil. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Oi, meu nome é Felipe Drubo, eu sou criador de conteúdo, professor de audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Wondershaff Filmora. Antes de eu prosseguir pro conteúdo, eu tenho que te pedir duas coisinhas muito simples. A primeira é que você se inscreva aqui no canal, e a segunda é que você deixe um gostei. Com isso, você não vai perder os próximos conteúdos que saem aqui com muita frequência. Antes da gente ir pro tutorial em si, eu quero te dar algumas dicas pra sua thumbnail. Antes de qualquer coisa, o que é a thumbnail? Elas são as miniaturas dos vídeos, são a capa dos vídeos. E é ali que você vai colocar uma imagem chamativa, um texto que complemente o seu título e coisas desse tipo, pra poder ilustrar o que é o seu vídeo e poder atrair o público pra ele. Então é muito importante que você faça thumbnail pros seus conteúdos, né, pro seu canal no YouTube. E aí você precisa se atentar a algumas coisas. A primeira é escolher uma foto legal. E pra isso você pode gravar um vídeo, por exemplo, fazendo poses, ou até pegar um print do seu vídeo mesmo, daquele vídeo que você tá fazendo upload, pra poder ilustrar a sua thumbnail. Ou, dependendo do conteúdo que você faz, né, algum outro tipo de imagem que ilustre bem o seu assunto. O texto que vai na thumbnail também é muito importante. Ele deve complementar o título, né, não deve ser simplesmente uma cópia e muito menos se desviar do assunto, né. Ele deve conversar com o resto do conteúdo. Então é interessante que seja um texto um pouco menor, porém com palavras-chave, de fácil entendimento, de fácil assimilação. E outro aspecto importante também são as cores, mas a identidade visual como um todo. Você pode reparar, por exemplo, as thumbnails aqui do canal do Wondership Filmora, que elas seguem um padrão. Por mais diferentes que elas sejam, se você analisar bem, elas têm um padrão, você bate o olho e você sabe que é aqui do canal. O do meu canal pessoal eu também faço da mesma forma. Eu sigo um certo padrão, uso a mesma fonte, mesmas cores e tudo mais, o mesmo estilo, para assim os meus inscritos baterem o olho e saberem que é o vídeo meu. Mas chega de papo, vamos aqui para dentro do meu computador, no Wondership Filmora, para a gente poder fazer a nossa thumbnail dentro do programa. Como eu recomendei, né, eu gravei um vídeo aqui fazendo algumas poses, para a gente poder recortar uma imagem e a partir daqui fazer a nossa thumbnail. No caso, eu vou usar esse frame aqui do meu vídeo, então eu vou clicar nessa tesourinha para recortar, vou deletar o resto. E é aqui que a gente vai trabalhar em cima. O primeiro passo vai ser tirar um print dessa imagem, né, então eu vou aqui em Capturar Imagem e escolho o local onde eu vou salvar. Feito isso, eu posso até deletar o vídeo da timeline, não tem problema. Agora, a gente vai recortar essa imagem. Eu vou me remover do fundo, para poder criar uma duplicata com fundo transparente. E para recortar o fundo da nossa imagem, né, poder fazer essa imagem com fundo transparente, a gente pode usar o Remove Background, né, que é esse site aqui totalmente gratuito. Lembre-se de ter uma imagem com um bom contraste, com uma boa iluminação, para esse recorte ser mais facilitado, tá? Vamos até Upload Image, selecionamos o nosso print e pronto, o recorte já foi feito. A gente pode vir aqui e fazer o download. Pera aí, deixa eu interromper o meu próprio vídeo, para dizer que o link para você baixar o Filmora gratuitamente está aqui embaixo na descrição, tá bom? Então não fica só assistindo a nossa aula, não. Baixa o programa e acompanha o que eu estou ensinando ao vivo. Quer dizer, em tempo real. Enfim, no seu tempo, vai. Baixa aí. Na timeline agora, a gente adiciona o print que a gente recortou o fundo agora e adiciona também o print original. Com isso, a gente tem a imagem como ela é de fábrica, digamos assim, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser arrastar essa imagem como um todo para a minha direita da imagem. Para isso, eu vou aumentar essa escala aqui para 120 e na posição X eu vou jogar aqui para o canto. E para a imagem do fundo acompanhar isso, eu venho na de cima, que tem o nosso recorte, vou em Copiar Efeito, na de baixo eu vou com o botão direito e vou em Colar Efeito. Só que aí ficou essa barra preta aqui do lado, ou seja, a gente precisa ajustar um pouco a posição. Para isso, eu seleciono as duas aqui na timeline, seguro aqui no Preview e com o Shift selecionado, pressionado aqui no teclado, eu arrasto aqui para o lado. Agora eu vou adicionar uma borda na imagem entre a imagem recortada e a imagem de fundo. Para isso, eu vou vir até Títulos e vou procurar pelo pacote de títulos do Instagram, que eu até salvei como favorito aqui. Ele vai ser ideal para a gente poder botar essa borda. Só que antes eu vou posicioná-lo entre as duas imagens e vou arrastar aqui até para próximo do fim, que é quando aparece essa borda inteira. Por enquanto, eu vou ocultar aqui a imagem de cima para a gente poder mexer só no texto. Eu vou deletar os textos em si, mantendo somente o retângulo. Vou clicar duas vezes para a gente poder mexer nos parâmetros do retângulo e vou em Avançado. Aqui em Avançado, eu seleciono o retângulo e ajusto ele para ficar aqui bem nas bordas do quadro. Ok, posso dar um salvar aqui e é isso que a gente tem agora. Repara que isso cria um efeito muito legal porque parece agora que eu estou saindo do quadro. Quem estiver usando o YouTube, por exemplo, no modo claro, em que as telas são brancas e tudo mais, vai parecer que eu estou dando um efeito 3D, o que é bem legal. Fora que dá um destaque para a imagem também. Continuando, eu vou borrar um pouco a imagem do fundo agora para dar um destaque ainda maior. Para isso, eu vou pegar o efeito de desfoque e vou arrastar para a nossa imagem do fundo. Clico duas vezes para abrir as configurações, vou até efeito e aí eu coloco também, eu dou uma mexida nessas configurações para não ficar tão forte. Posso mexer na opacidade também. Agora, uma coisa legal é que eu posso mudar a coloração do fundo e da minha imagem principal, digamos assim, que sou eu ali recortado, para poder dar um destaque maior ainda. Para isso, na imagem de cima, eu vou vir até a correção de cor e vou deixar a imagem um pouco mais quente aqui no ajustar. E aí eu venho aqui em cor, em vibração, aumento bastante a vibração, aumento um pouco a saturação também, contraste, brilho, exposição eu posso diminuir um pouco para a minha pele não ficar estourada e vou continuando fazendo as alterações aqui do jeito que eu achar melhor. Já no fundo, eu vou fazer uma coisa oposta, eu vou deixar mais frio. E para isso, eu posso pegar até alguma dessas pré-definições aqui um pouco mais azuladas, como essa Blockbuster. E aí a gente tem essa diferenciação da imagem comigo bem destacada. Agora eu vou adicionar de novo aquele texto que a gente pegou para poder fazer o retângulo. Só que agora a gente vai usar somente o texto mesmo. Então, para isso, a gente deleta o retângulo, deleta o Monday, deleta aqui e vou usar esse 8PM aqui para a gente poder escrever o nosso texto. E o texto que eu vou usar é o thumbnail no Filmora. E eu posso vir em avançado para mexer em configurações aqui melhor. A fonte que está aqui, a Monsterra Bold, que é uma fonte que eu já gosto muito, então eu vou manter. Eu vou diminuir o espaçamento entre as linhas aqui, diminuir bastante para o texto ficar bem próximo. Então, por volta de menos 35 está ótimo. E vou posicionar esse texto aqui um pouco centralizado, né? Mais um pouco aqui na direção onde eu estou apontando. Então, o texto vai ficar assim. Se eu quiser, eu ainda posso mudar a cor desse Filmora para destacar o que mais importa ali, que é o nome do programa, ficando desta forma. Outra coisa que eu gosto de fazer em textos também é adicionar uma borda, neste caso aqui preta, né? Já que o texto é branco. Diminuir um pouco a espessura, porque o 10 está muito grosso. Posso adicionar uma sombra também, deixar o desfoque no mínimo e colocar uma distância um pouco maior. Com isso, a gente cria um efeito aqui no texto também bastante legal. Pronto! A gente tem a nossa thumbnail praticamente pronta. Se você quiser selecionar outros elementos aí, você poderia ficar à vontade. Isso tudo dentro do Filmora, o que é muito legal. Agora, a gente tem que posicionar a nossa agulha aqui, como essa borda no fundo e o texto também, né? Tem uma animação. Ou seja, você ainda poderia exportar isso aqui como vídeo para publicar no Instagram, por exemplo. Eu vou posicionar onde a animação acaba, certo? Porque eu quero uma imagem disso aqui. E vou tirar um print aqui dentro do Filmora também. E aí eu posso salvar e agora eu tenho uma thumbnail pronta para ser utilizada no YouTube ou qualquer outra rede social. Olha ela aqui, a thumbnail devidamente feita. Inteiramente dentro do Filmora. Se você quiser aprender isso e muito mais, se inscreva aqui no canal do Filmora, porque somos vários criadores de conteúdo que te ensinam na edição de vídeo nesse programa bastante legal da Wondershare. Não deixe de seguir o perfil no Instagram da Wondershare também para você ficar por dentro de todas as atualizações, fechou? E é claro que você vai continuar aqui no canal clicando nesses vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado para você consumir mais conteúdo e aprender ainda mais edição de vídeo. Mas é isso, a gente se vê numa próxima. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí